Madeira, eu acho interessante, tem uma peça que é de madeira que pode ser da mesma espécie, mas ela jamais vai ser igual à de outra pessoa. Justamente essa variabilidade, ela vai propiciar que você tenha diferenças que aquele material é único. Procuro uma madeira, encontro aqui, encontro ali, olha, pega, descarta. Vou achando madeiras e fazendo e pesquisando dessa forma. Mas também, ninguém conhecia as madeiras do Brasil, óbvio, nem eu que estou aqui, nasci aqui, conheço acho que um décimo das nossas madeiras, né? Essa estiloteca que nós estamos aqui, ela fica dentro do Instituto Florestal, um órgão com mais de 130 anos de existência. Atualmente, nós temos mais de 6.500 amostras. Majoritariamente, a gente tem amostras de madeiras brasileiras, mas também temos amostras de madeiras de outros países. São diversas gavetas, discos e outros tipos de peças. São materiais que a gente pode chamar de amostras-chave, né? Tipo, para que a gente possa comparar com pedaços de madeira. E aí, a gente tem os estudos que são relacionados à parte de qualidade de madeira e também à parte de identificação de madeira. A gente tem buscado muito atestar a qualidade de madeiras nativas para poder subsidiar políticas públicas mesmo. A madeira vai ter diferenças anatômicas que, consequentemente, vão fazer com que você tenha diferenças nas propriedades da madeira. Propriedades físicas, mecânicas, químicas, de resistência, né? Então, por isso que é importante a gente estudar essa variação e aí para poder oferecer e informar como isso acontece, né? Entre as espécies e como pode ser explorado da melhor forma, né? Para diferentes finalidades. E entre elas, também para instrumentos musicais. A madeira, para mim, faz parte da minha vida. Faz parte integral mesmo, desde sempre, desde sempre. Quando minha mãe faleceu, eu fui fazer a limpeza da casa dela. E achei esse tabuleirinho de corta-frios que eu fiz quando eu tinha cinco anos. Então, eu comecei a trabalhar com madeira propriamente aqui. Naquela época, havia muita dificuldade em luthiers ou arqueteiros. Nem se falava... Arqueteiro, bom, foi eu que criei esse nome, arqueteiro. Não tem... Não se conhece em português. Tem o bowmaker em inglês, archetier em francês, arqueteiro em italiano. Mas eu achei que, sabe? Madeira nossa. Eu estou aqui, sou brasileiro e eu criei arqueteiro. Um arco é constituído. O arco, propriamente dito, é a vareta, a madeira, tá? A ponta, com essa ponteira branca, eu tenho a faixatura, é para proteger a madeira. E essa aqui é a crina, como dá para se ver, fixada aqui. E este é o botão, aqui dentro tem um parafuso, que vai puxando este talão, que ele corre aqui quase como um trilho. Conforme eu vou enroscando este parafuso, está endireitando, né? Essa é a tensão que o músico vai dar para poder passar nas cordas do instrumento, tá certo? Quando eu comecei a fazer arcos, eu comecei a ter necessidade de conhecer melhor as madeiras. E eu fiz esse curso de identificação de madeira. Depois de uns tempos, eu fui convidado para participar da feitura do livro sobre o pau-brasil. Daí então que eu conheci o Eduardo. O Eduardo Long, sempre junto, interessado muito no meu trabalho. Os colegas deles do Instituto Botânico, do IPT e da USP, me chamaram para falar sobre os arcos, né? Que a utilidade hoje do pau-brasil é só para fazer arcos, né? Essa mudinha de pau-brasil não tinha o tamanho de um palmo. Era mais ou menos assim e veio de Recife. Pernambuco tem uma tradição com o pau-brasil, né? E houve uma época, na década de 80, que eles fizeram um grande trabalho de divulgação sobre o pau-brasil e mudas. E alguém pegou lá num sinal e me trouxe. E eu plantei essa maravilha, que eu considero uma maravilha aqui, né? O pau-brasil, ele foi determinado como a madeira ideal para arcos há mais de 250 anos. E de fato, ela é uma madeira ótima para a produção dos arcos. Mas, assim, talvez você ofertar algumas possibilidades de madeiras alternativas, especialmente nesse momento que você tem uma espécie em risco, seria uma boa. Os músicos, né? E mesmo os profissionais que fabricam os arcos, eles têm um certo preconceito, né? De trabalhar com outras madeiras. O princípio do estudo foi esse. A gente precisa buscar madeiras, aí não tanto na coloração, né? Porque é mais difícil de você obter, então, madeiras avermelhadas, né? Tão similares, mas nas propriedades da madeira. E a gente encontrou algumas que são, assim, têm potencial. Não só potencial, elas de fato funcionam. Foram, inclusive, escolhidas por músicos ao invés do pau-brasil. Esse arco de pau-brasil, ele é o melhor, entre aspas, porque não se conheceu outras madeiras. Era a madeira que estava lá no momento. E porque, realmente, ele tem um comportamento muito bom na estabilidade dele. Mas, por exemplo, é uma madeira bastante ingrata, eu chamo, ponho esse adjetivo, por causa dos nós da madeira. É uma madeira com muitos nós. Então, quando eu trabalho aqui, eu trabalho com bastante dificuldade em comparação a outras madeiras. Por exemplo, o IP, que ela é linheira. A gente fala que os veios são linheiros. Não tem nó. Teria uma opinião que o IP seria uma madeira mais ideal. Mas, também, eu, na minha opinião, eu acho o IP feio. É um pardo, um pardo morto, digamos. Enquanto que o pau-brasil, vem aquele vermelho brilhante, lindo, que eu adoro, maravilhoso. Um vermelho sangue. Uma coisa, né? Tem essa beleza da madeira. A gente tem a densidade da madeira e a rigidez. A densidade é importante porque você não pode ter uma madeira que seja muito densa, senão o arco vai ficar muito fino. Então, você perde em termos de energia na hora da tocabilidade que o músico estiver tocando. Essas anotações, na verdade, são uma anotação da velocidade de propagação do som. Quanto mais alta for a velocidade de propagação do som, mais rígida vai ser a madeira. Então, o material que tem maior rigidez, maior parte da energia que o músico está impondo na hora de tocar, vai ser transferida para a crina, para a corda do violino e para a caixa de ressonância do instrumento, no caso, o violino. Eu já pesquisei mais de 35 ou 40 madeiras. Aqui estão as madeiras que eu tenho já disponíveis para trabalhar. Kumaru, Itaúba, Ipê Amarelo, Ipê Roxo, Jatobá, Massaranduba, uma madeira muito boa para fazer arco, bem conhecida. Inclusive, fora do Brasil, ela é tida como Pau Brasil. Fora do Brasil, o Pau Brasil é tido como Pernambuco. Lá em cima eu estou com os arcos de contrabaixo, aqui seriam os arcos de violoncelo e aqui de viola e violino. E aqui, realmente, vocês imaginam, vai quatro dias para fazer um arco, aqui eu tenho madeira para vários anos. A minha pretensão é muito grande de trabalhar muito tempo, tá certo? Por exemplo, as decepções nossas, né, que fazem parte do aprendizado. Um Pau Brasil, a ponta do arco descolou, quebrou, não resistiu à tração. Esta madeira é o granadilho, que eu fiz um arco de cello, está envernizado, pronto, mas ela é frágil na flexão. E este aqui, um odor, um cheiro delicioso, louro chumbo. Quando estou nesta, já quase começando a terminar o arco, quebrou aqui na ponta. Então, isso é o estudo de madeira, não é tanto... É decepcionante no sentido de que, ah, não deu certo, mas é válido porque eu estou pesquisando, tá certo? Madeira é uma constituição da natureza. Então, cada madeira tem um comportamento. E quem sente isso exatamente é o músico. A gente não consegue fazer dois arcos iguais. Eles falam coisa para mim que eu nem entendo. Não, esse daqui é isto, isto e aquilo são adjetivos até interessantíssimos. Eu gosto de ouvir arco doce, o arco é muito amargo, o arco é não sei o quê, o arco é surdo. Eu acho ótimo isso, eu gosto. Eu acho que a arte é o que leva a gente para frente.